Em visita a Manaus, o presidente Jair Bolsonaro falou em entrevista que as Forças Armadas podem ir para a rua, se necessário, para acabar com o que ele chama de covardia de toque de recolher. O presidente disse que está se criando uma situação de caos no Brasil, provocada pelas medidas restritivas. Depois do Amazonas, Jair Bolsonaro também esteve em Belém, em uma cerimônia de entrega de cestas básicas. A passagem do presidente Jair Bolsonaro por Belém foi bem corrida. A entrega de cestas básicas seria aqui, no depósito de suprimentos do Exército. As fake news trouxeram muita gente na expectativa de receber o alimento ainda no portão. E isso não aconteceu e gerou insatisfação. Dentro do espaço reservado ao evento, a assessoria de imprensa informou mudança na programação. E os jornalistas tiveram que se deslocar para a base aérea, onde muitos apoiadores do governo estavam presentes. Esta foi mais uma etapa do Brasil Fraterno, iniciativa que tem como objetivo amenizar os impactos sociais e econômicos da pandemia a pessoas em situação de vulnerabilidade social. No Pará, 178 mil famílias de 26 municípios diferentes serão contempladas, incluindo comunidades tradicionais como os indígenas, quilombolas, pescadores e extrativistas. O investimento do governo federal foi de aproximadamente R$ 65 milhões para a aquisição de 468 mil cestas. Muitas também foram doadas pela iniciativa privada. Na comitiva, ainda estava o presidente da Caixa Econômica Federal, que anunciou um investimento de R$ 100 milhões para a preservação de parques ambientais, cinco deles localizados aqui no Pará. E ainda o ministro do Turismo, que repassou ao Banco da Amazônia R$ 128 milhões para subsidiar empresas do segmento.